Olá amigos do canal do Criatório de Mocão, eu comprei uma perua que comprei na cor branca, estava atrás dessa perua, aliás de uma perua que o homem já estava vendendo, então decidi comprar, paguei 50 reais na perua, as minhas já estão estranhando, o primeiro momento vai ser assim mesmo, lembrando que ao atingir 1.500 inscritos aqui no canal, eu irei estar divulgando, mostrando mais minhas criações e divulgando os canais, ok? Então assim, quem comentar o último vídeo, quando atingir os 1.500, eu irei estar pegando as pessoas que irem, e vou divulgar, ok? Não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal, também irei fazer uma live, a partir da tarde, umas duas horas da tarde, assim que eu atingir os 1.500 inscritos no canal, tá bom? Então apreciei um pouco da minha perua, fiquei muito feliz em adquirir ela, porque estava atrás de adquirir perus brancos, não consegui o macho, mas acredito que com ela eu consiga tirar brancos. Obrigado e até outro vídeo, hein? Valeu galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.